Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. A galera está indo com a Insect Glaive que eu fiz de evento, caçando o Tetsukabra. Ela tem 310 de ataque, 430 de elemento Thunder e uma fiaçãozinha azul ali bem interessantinha. A descrição dela fala que ela é a primeira Insect Glaive mecânica que foi produzida. E ela tem uns buffs aqui a mais, ela tem aqui Insect Speed Up, Extract Extend e Affinity Up. Porém eu não posso dar um upgrade normal nela. Eu estou aqui também galera com o set do Gorimagala novamente. Estou com Biology, Biomaster, eu estou com Challenger mais 2, se o monstro ficar nervoso eu dou mais dano. Antivírus que me protege do Frenzy e o ataque de fogo negativo, se eu tomar dano de fogo aí eu vou tomar bastante dano. Vamos seguir aqui a história? Ah, mas que bom dia, me dá até calafrir de vez que você salva, né? Eu fiquei sabendo que os seus esforços foram muito bons para fazer o Dragon Seer. Agora ele pode infiltrar, beleza, ele pode infiltrar nas profundezas das dunas, né? Se você caçar lá, olhe para cima, você pode ver um dirigível, né? Eu acho que foi o que a gente fez na quest anterior aí, né galera? Agora, continuando, o Ison precisa ser criado, não é? Feito, né? O Ace Hunter sabe bastante sobre isso, então você precisa falar com ele. O Ace Lancer, né, na verdade. Ah, tá, ele tá falando com o professor, né? Eu tenho que ir lá conversar com ele para entender direitinho como é que é a situação. Boa sorte e obrigado novamente. Beleza, Commander. Esse é o Ace Commander, vamos falar aqui com o Ace Lancer, ele tá por aqui, ó, tava mostrando no mapa. Ah, o Hunter que eu estava procurando. O comandante já deixou você a par da situação? Então você sabe que eu estou tentando construir o Ice Un, né? E que eu preciso da sua ajuda. Beleza, a comunidade da Academia de Dondorma fez... Ah, tá. Fez vários avanços aí na pesquisa sobre o Frenzy, né? Por algum tempo, beleza... Tá, eles estão querendo fazer um lugar, assim, para eles poderem estudar exatamente sobre isso, né? Ah, beleza. Aí, quando eles estavam construindo, um monstro atacou, né? E atrapalhou aí a construção desse local, né? É, então. Aí, por enquanto, a construção está sendo deixada de lado por causa do monstro, né? Ah, beleza. Ah, tá. O professor sugeriu a gente ir com tudo, né, para construir logo esse lugar. Para começar, nós temos dois materiais especializados, né? Um material que precisa ser, beleza, resistente ao calor. Ah, tá. E eles concluíram, né, que um material de pele de cefadrome aí vai ajudar bastante. O outro precisa ter uma resistência química, né? Que resistente ao wood? Não entendi direito ali, mas tudo bem. Ah, tá. Uma madeira que é resistente, né? Mas como a floresta está cheia de Nersilla, não dá para ele pegar esse material também, né? É onde você vem, né? Eu quero que você caisse alguns monstros. Não me diga, né? Ah, tá. Ele está deixando ali duas quests, né? Facilities e Huntiaton Nersilla, né? Huntiaton Nersilla, a gente vai caçar várias Nersilla, né? Essa primeira aí, a gente vai caçar exatamente o cefadrome que ele pediu, né? E é o que a gente vai fazer nessa quest, galera. Você ouviu falar do Ice-1? A galera lá estuda sobre o Frenzy, né? Nossa, ela fez uma piadinha ali sobre Bitterbug, né? Por que que os Bitterbugs são bitter? Bitter eu acho que é amargo, né? Ah... Beleza. Ah, tá. Ela está falando as vantagens que a gente vai ter aí quando criar ali esse local, né? Para fazer os estudos. Bacana. E provavelmente vai ter alguns itens aí que vai ajudar a gente na caça também, né, galera? Eles vão criar alguma caça, algum item aí que vai ajudar para enfrentar monstros Frenzy, né? Aí ela está falando novamente das duas quests que a gente tem. Facility e Facilitation e Huntiaton Nersilla, né? Para caçar várias Nersilla aí, né? Que a gente fez já umas quests de Huntiaton de outros monstros, né? Tá, agora ela está viajando um pouco. Vamos lá, vamos ver o que ela fala. Ah, tá. O mestre da defesa, ele vai estar chegando logo, né? Que nem ela falou que é o líder lá, o mestre do Ace Commander, né? Como é que você acha que ele é, né? Beleza. Ela está imaginando que o cara é um fortão, né? Que faz push-ups, né? Que é tipo, faz academia e tudo mais, né? Ela falou que a mão de anotação, de anotar no caderno dela não vai resistir, né? Ela vai fazer muitas anotações, né, galera? Vamos lá caçar um cefadrome, né? Chega de conversa aí com o pessoal da vila. Vamos logo para essa caça aí. A gente não caçou nenhum cefadrome ainda, né? Então é um monstro novo. Vamos lá. Eu vou pegar aqui... Vou tentar pegar, né? A skill pyro, né? Para poder explodir ele também quando precisar. Eu estou levando umas bombas já. Vou deixar vocês aqui com a comidinha, né? Essa apresentação do chefe cozinheiro da vila. Se ele está com um peixinho, vira um peixão enorme, né? Mesmo no gráfico de 3DS, isso daí parece bonito, né? Não é que nem no Monster Hunter World, que dá até água na boca, mas já fica bonito pra caramba já. Vamos lá, galera. Vamos caçar esse cefadrome, né? Facility Facilitation. Beleza, saímos aqui. Deixa eu ver o que tem aqui para pegar. Temos o mapa. Não posso pegar com o drink que eu já trouxe tudo, né? Está completo já. Uma quest aí de High Rank. Às vezes eu não espero sair no lugar correto, né? Até eu já trago aí os itens, né? Já venho preparado para a quest, né? Já trouxe aqui Sonic Bomb, que ajuda muito contra esse bicho. Vamos lá, galera. Ele vai começar ali no próximo mapa. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para me preparar. Vou deixar a paintball pronta aqui, né? Quem sabe. Então vou deixar vocês com a apresentação aí, galera, do cefadrome. Vamos lá. Tá aí, galera. Vamos lá caçar esse cefadrome. Vou já preparar aqui o Sonic Bomb, né? Eu ia estar com paintball, mas eu preciso mesmo é do Sonic Bomb. Vou tirar ele dessa areia aí, senão ele... Não dá nem para marcar o bicho, galera. Porque eu marco ele, ele desce para a areia e a marcação sai. Então vamos dar um jeito nisso. Opa, errei um pouco a mira. Olha lá. Peguei aqui o verde. Eu não quero o verde. Eu quero o vermelho primeiro. Da cabeça que é mais difícil. Não. O vermelho não está funcionando direito, olha lá. Eu estou batendo no normal. Calma lá. Eu comecei a bater antes de pegar o buff, né? Laranja. Agora a da perna aqui eu pego o branco. Beleza. Temos os três buffs. Insect Glaive a gente já chega montando já. É assim que funciona mesmo. Vamos lá. Fixo fácil, né? Os Wyverns aqui, eles fazem uma sequência padrão. Espero ele levantar a cabeça ali na última movimentação e pronto. Já começo a bater bastante, né? Vamos bater aqui. Eu quero focar aí mais ou menos no peitoral dele. Eu não lembro se na cabeça ele é mais fraco, né? Mas vamos continuar batendo aqui, galera. Acho que com essa Insect Glaive vai ser uma quest bem fácil. Vamos ver, né? Subestimando o monstro aí, vai que ele me surpreende, né? Vamos lá. Olha lá, ele ficou nervoso. Eu sei porque a mão do personagem aqui ficou vermelha, né? E eu tenho a skill Challenger mais dois, né? Quero o rabo passar e vamos lá. Estou dando mais dano agora por causa do Challenger mais dois. Vou sair fora aqui um pouco. Bora. Opa, maravilha. Bota um pouquinho na cabeça. Não consegui esquivar. Pode passar, pode passar. Dá mais dano aéreo, né? Vamos lá de novo. Montamos de novo, né? Eu poderia ficar nessa, de certa forma, pela ação, né? Mas eu não vou ficar fazendo mais muito isso não, galera. Se não, a quest fica muito fácil, né? Mas pra quem quiser aí uma quest no modo easy, né? Pode simplesmente ficar tentando montar no monstro, né? O Cefadrome em si parece que ele é bem mais fraco pra montaria. Eu peguei aqui o suquinho vermelho, né? Eu deixo o inseto ali parado. Não vou mexer nele. Por quê? Porque o meu já tá acabando. E assim que o meu acabar, eu já puxo o vermelho pra mim, que é o mais difícil, né? Nossa, ele apanhou bastante agora. Beleza? Olha lá, acabou. Já puxei o vermelho pra mim. Vamos ver se eu consigo pegar os outros Goofs. Peguei o branco. O vermelho e o branco é o que mais interessa. Opa. Agora eu preciso do laranja, também seria muito bom. Mas eu não sei se eu vou... Nossa, eu pego o vermelho do rabo também. Essa eu não sabia. Não lembrava disso. Agora a resistência de mount dele tá mais alta, né? Eu dei o golpe... Nossa. Escrevi na hora errada ali, tomei uma cabeçada. Pera aí. Não, não. Ai, caramba. Nossa, me tonteou. Eita, nois. Sai fora. Ainda bem que eu virei rapidinho aqui o comando. Vamos dar aqui o Mega Potion. É, o monstro foi batendo aos poucos, aos poucos... Nossa, eu pensei que ia tomar mais essa também. Nossa, eu não esquivei. Tentei rolar por debaixo das pernas dele. Não, não, não. Sai fora. Pera aí. Aí, errei o golpe. Beleza. Vocês viram que eu já fiz ali umas três vezes agora e não consegui o mount, né? Se eu fizer mais uma, provavelmente eu vou conseguir. Mas vamos bater o normal aqui, vai. Pera aí. Nossa, agora que eu tô vendo que eu perdi um pouco mais de vida ali. Não vi aonde direito. Ótimo. Vou botar aqui a cabeça de novo. Acho que quebrou alguma coisa ali, hein, galera? Opa, não, não, não. Esse aqui era me combar. Pera aí que minha vida tá baixa ali. Eu acho que eu devo estar tomando alguns danos pequenos ali quando eu tô próximo dele, né? Nossa, sério. Pera aí. Nossa, me combou. Pera aí que eu preciso afiar minha lâmina. Deixa eu marcar ele aqui, vai. Preciso afiar minha lâmina. Pera aí. Beleza, ele vai dar aquele pulo ali. Ah, eu não lembrava disso. Tô muito tempo sem frente das mãos. Eu não lembrava que ele pulava e depois andava pra frente, né? Realmente ele não tá querendo deixar eu afiar minha lâmina. Vamos ver. Ia, só deu um chutinho ali só pra cancelar. Filha da mãe. Tá, pera aí. Deixa eu molar uma outra estratégia, né, galera? Não sei se eu consigo montar nele. Tá. Opa. Perdi ali o fio vermelho. Ver se eu consigo tacar aqui na cara dele. Ah, botão errado. Ah, eu tô mudando de mapa. Vou aproveitar pra afiar. Bichinho bem troll, né, galera? Não queria deixar eu afiar. É, também afiar próximo do monstro não é muito recomendável. Eu devia ter ido pra mais longe, né? Acabei perdendo uma boa quantidade de vida aí. Vamos recuperar tudo aqui. Beleza. Aproveitar aqui pra usar também aqui um Energy Drink. E... Ai, caramba. E tem errado. Isso que dá pra você gravar um vídeo, galera, com sono, né? Que eu acordei faz pouco tempo, mas vambora. Tá. A Damant Seed. Se eu der sorte, aí o monstro volta pra esse mapa e... Né? A gente utiliza a Trap. Se não, eu perdi a Trap, né? E o chato dessa versão... É até bom eu comentar com vocês. Ele tá ali no fundo dele? Ah, não. Ele tá aqui atrás. Opa. Ah, não acredito. Tomei debuff. Ih, virou a cara bem na hora. Pegando um buff verde. Eu não quero buff verde. Peraí. Sai daí. Sai da areia, rapaz. Eu adoro com o Shine ali também. Beleza. Agora eu peguei o buff vermelho. Buff verde. Quero laranja. Verde de novo. Tô me curando todo ali, né? Aí, beleza. Peguei o laranja. Opa. Deixei ele passar direto. Nossa Senhora. Eu acho que ele já deve estar quase perto de morrer, galera. Ele já apanhou muito esse cifadrome aí. Toma mais cuidado ali, né? Que vocês viram que ele me deu um belo dano no outro mapa. Eu não quero arriscar. Fugiu. Fugiu. Fui para o mapa de baixo. Não, peraí. Ah, não. Na verdade, vamos por cima. Ele foi dormir, galera. Como eu falei, ele já está fraco mesmo, né? É aquele pressentimento, né? Você bate, bate, bate no monstro. Uma hora você... Imagina. Eu acho que eu já bati o suficiente, né? Quem caça bastante aí, acaba tendo esse pressentimento também, né? Olha lá, eu não posso usar a shock trap. Por quê? Porque eu dropei ali a pitfall trap sem querer, né? Essa é uma coisa que eu acho bem chata no Monster Hunter 4 teammates. Que eles arrumaram só ali no double cross, né? E no world também tem. Que você pode desabilitar as suas armadilhas. Já que você não pode colocar duas armadilhas... Ah, tá. Isso aqui dá o verde aqui. Como você não pode colocar duas armadilhas... Você coloca uma, você tem que esperar o tempo da armadilha passar. Pra você poder colocar outra. Então isso é realmente bem chato, né? Acabei usando sem querer a armadilha. Olha, não dá pra colocar. Vou fazer o seguinte. Já que eu consegui ativar ali a pyro, né? Vamos usar nosso barrilzinho que vira barrilzão, né? Vamos acordar ele aqui com despertador. Despertador bem explosivo. Ah, os bichos caíram junto também. Morreu tudo. Tá aí. Finalizamos o Cefadrome. Um quest bem tranquilo, né, galera? Só fui subestimar ele um pouquinho ali. Ele quase me finalizou, né? O problema é que o monstro vai dando tapinha, tapinha. Você acha que tá tudo tranquilo, né? Só que uma hora ele vai te dar um golpe que vai stunar, né? Se ele ficar dando em sequências bem rápidas... Ele dá um stun aí no Hunter. E assim que ele dá um stun, ele tenta finalizar, né? Ele tenta dar um golpe bem forte. Por sorte, ali no stun que eu tomei, ele não conseguiu fazer muita coisa, né? Mas fica a dica aí, galera. Pra não subestimar o monstro, né? É um monstro que... Eu consegui caçar. É bem fácil também com essa Insect Glade. É uma Insect Glade muito boa, né? Como vocês viram. Não dá pra fazer nenhum upgrade nela, galera. Ela vem desse jeito e ela continua desse jeito, né? Você não tem a possibilidade aí de fazer upgrade nela, mas ela já é muito boa. Ela não tem a necessidade aí de fazer uns upgrades. Ela vem ali com... Ela aumenta ali a distância do inseto. Ela aumenta a estamina, se eu não me engano. Ela é muito boa. Muito boa mesmo. A velocidade do inseto é muito boa pra você poder pegar os buffs ali, né? Tá mirando na parte certa ali. Calculando direitinho, né? Dá tudo certo. Tá aí, finalizamos mais uma quest de High Rank. A próxima aí vai ser a Hunchatom Nersilla, né? Como vocês já sabem. A gente vai caçar aí... Duas Nersilla, pelo menos, né? Pra poder pegar aquele Paul Pass Ticket e entregar, né? Deadly Sandstorm foi adicionada à galeria. Seria a Tempestade de Areia Mortífera, né? Deadly Sandstorm. Tá aí, completamos a primeira parte, né? Que é pra pegar as partes do Cephadrome pra poder fazer ali o Ice One, né? É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da caça aí ao Cephadrome, né? E nos vemos aí no próximo episódio, que a gente vai caçar várias Nersilla. Na verdade, duas Nersilla, né? Pra completar esse Ice One aí, né? E vamos ver que tipo de itens aí esse Ice One vai ajudar a gente a caçar Monstros Frenzy, né? Logo mais vai aparecer aí Monstros Frenzy de G-Rank. Mais Monstros Frenzy, né? Eu não nem tô lembrando se eu já enfrentei algum Frenzy de Hig-Rank, quero dizer. Então a gente vai precisar muito aí de uns itens que vai aparecer aí no Ice One. Nos vemos aí no próximo episódio, pessoal. Se gostaram, deixa aquele like, galera. Se inscrevam no canal, caso queiram acompanhar essa série e outras. Falou! Fui!